Jornal da Manhã. Senhoras e senhores, Alessandro Pernido, vamos inverter um pouquinho a ordem desse roteiro aqui, vamos direto lá pra Arena MRV, solta o hino do Galo pra gente, Pernidão. Giovana Pires está no estádio do Galo porque hoje tem evento especial por aí, né Gil? Boa tarde pra você. Já tô dando até aquele confere aqui no gramado, viu Rafa? Muito boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM, o tempo, hoje tem um encontro com os imortais, aquele clube que foi criado pelo Atlético, pelo Instituto Galo, pra auxiliar, né? Ajudar os ex-jogadores do clube e também outros funcionários durante o período pós-futebol, né? Pós- Atlético, ajudando também nesse período de aposentadoria. E já vamos começar com um convidado especialíssimo, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, tá aqui com a gente, Breno Galante também tá por aqui. Sérgio, como é que vai funcionar esse evento hoje? Boa tarde pra você. É, esse evento nós já o fizemos no ano passado, aliás, o ano atrasado, eh, na arena, aliás, na cidade Galo, cidade do Galo, e hoje nós estamos fazendo aqui na arena pra receber os nossos imortais, né? É o clube dos imortais, aqueles ex-atletas que ajudaram muito a construir a história vencedora do Galo, como também ex-funcionários que trabalharam durante muitos anos no Galo. É um evento muito legal, nós estamos recebendo aqui, né? Também, alguns convidados especiais, como são os associados do clube dos sete e treze, do Instituto Galo, como também os grafiteiros, que tem feito um trabalho muito legal aí, convidando todas as torcidas organizadas, as as suas diretorias, todos, todos esses convidados, né? Estão aqui pra dar carinho, homenagear os nossos ex-atletas, os imortais. Vai ser um evento muito bacana e a gente tem algumas novidades aí, eh, pra falar pra eles, né? Que eu tenho certeza que eles vão gostar muito. O Breno Galante também já tá por aqui, pode fazer pergunta pro Sérgio, Breno. Não, boa tarde a todo mundo aí, né? De casa, presidente, o Atlético, ele é tem esse olhar com mais carinho pros ex-jogadores, tem alguns que inclusive trabalham no Atlético, né? E é um um trabalho em conjunto com o Instituto Galo, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da participação do Instituto Galo em relação a ajudar esses atletas. É, veja, eh, quando nós assumimos o Galo em dois mil e vinte e um, eh, tinha criado o Instituto Galo e inclusive para construir a arena foi obrigado, né? Que construísse, que constituísse aí o Instituto, então nós pegamos esse Instituto e o tornamos o maior Instituto eh dos clubes de futebol brasileiro. E esse Instituto ele tem apoiado não só os eh ex-atletas, mas milhares e milhares de outras pessoas que precisam de ajuda. Mas especificamente aos ex-atletas e ex-funcionários, a gente tem dedicado um tempo e muito grande a esses eh nossos ex-atletas e ex-funcionários, porque a gente sabe da importância deles, né? No para o Atlético. Eles foram pessoas, né? Profissionais que lutaram muito para que o atleta chegasse onde está hoje e é um prazer pra mim pessoalmente e para o Galo e para o Instituto a gente poder acolher essas pessoas hoje. É claro que nem todos às vezes precisam de ser acolhidos eh com algum tipo de ajuda, mas eles às vezes querem ser acolhidos, né? Com recebendo o nosso carinho, as nossas homenagens e é isso que a gente faz aqui hoje, né? O Galo é um clube onde todos, né? Participam, como eu disse, são os grafiteiros, as torcidas, eh os associados do clube do cento e treze, todos estão aqui, né? Então, é o time de todos nós, né? E isso nos dá muita alegria e esses próximos três anos do meu mandato, do nosso mandato, eu quero dedicar muito a esse trabalho. Boa, Sérgio, o evento acontecendo pela primeira vez aqui na Arena MRV, né? Esse palco gigante, construído pelo Atlético, muito esforço da atual diretoria, também das passadas e vai ser o palco também do próximo clássico, né? No próximo sábado. O que que dá pra esperar pensando que vai ser torcida única, que a torcida do Galo vai tá aqui, eh, agitando e de fato empurrando o jogo contra o Cruzeiro? É, vai ser uma festa muito bacana, né? Tomara que a gente aproveite a festa durante e pós, eh, o clássico, tomara que isso aconteça, né? Mas, eh, com certeza vai ser, eh, o público máximo, né? Que a arena comporta e a torcida vai dar um show aqui, eu tenho certeza disso. E espero muito que dentro de campo seja um, um jogo muito bacana, seja um espetáculo que dê toda, a toda a nossa torcida, né? Muito honra e o prazer de ter vindo no jogo, né? Esperamos aí um bom resultado, vamos trabalhar pra, pra, para isso, eh, os treinamentos da cidade do Galo estão muito intensos, Felipão está, né? Dedicando muito essa semana a preparação para o clássico e vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue no sábado, mas estou com muita esperança. Uma pergunta pra gente fechar, Breno? Não, só desejar o presidente boa sorte, né? Porque é um clássico muito importante, né, presidente? Com minha opinião, aumenta a responsabilidade do Atlético, claro, é dentro de casa, primeiro clássico dentro de casa, o Atlético não foi feliz, né? Então tomara, né, presidente, que dê tudo certo, boa sorte a você e ao Felipão e todo o time, todo o time do Atlético. Obrigado e vamos fazer um um bom jogo, se Deus quiser, tenho certeza disso. Ô Gil. Valeu, tá aí então, presidente Sérgio Coelho que pediu pra não, oi, pediu pra não falar de nenhum outro assunto, viu? Essa foi a condição pra ele falar com a gente aqui ao vivo. Ah, então tudo bem. Mas pode falar, Daniel. Não, então eu deixo. Então é isso aí, tudo bem, então. Já que ele pediu pra falar de outro nenhum assunto, eu queria que ele falasse um pouco. Pergunta, quem sabe, quem sabe ele topa? Eu queria que ele falasse sobre a torcida única, como é que foi essa negociação aí pra chegar a esse ponto da torcida única. Torcida única, podemos falar coisa rápida, só quer saber como é que foi essa negociação pra chegar a esse consenso desse contrato por dois anos? Olha, pelos acontecimentos, né, que do último clássico, que causou uma satisfação, acho, dos dois lados, né, e acabou que chegamos à conclusão que a torcida única durante os dois anos seria o melhor para nós, né, clube. A gente não queria isso, a gente, no que que quer, é, uma torcida única, o ideal seria até meio a meio, mas infelizmente a gente primeiro precisa estudar bem como fazer isso, acho que esses dois anos, serão dois anos pra amadurecer essa ideia, né, e depois a gente toma a decisão de como a gente vai seguir, mas para esses próximos dois anos, tanto o Galo como o Cruzeiro decidiram, eu acho que foi o melhor para os dois clubes. Muito obrigada, viu, Sérgio, valeu pela compreensão que durante esse período os clubes consigam realmente se organizar, né, pra poder ter esse espetáculo dividido, volto com vocês daí e daqui a pouco também posso voltar daqui com mais informações sobre isso, eu vou liberar o Sérgio Coelho. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Tá certo, Gil, bom pessoal, essa questão do clássico obviamente segue dando o que falar, mas já que a torcida do Galo é a única que terá direito aos ingressos pro jogo, não custa nada lembrar que os ingressos, a venda começou hoje às onze da manhã, então os sócios Galo na Veia tem prioridade de compra, tem uma questão também até com matéria da Giovana Oliveira lá no nosso portal de o tempo ponto com ponto BR barra esportes sobre a venda de vagas no estacionamento, tá? Conversei mais cedo com o pessoal da assessoria da Arena MRV, houve um imprevisto, então eles tiveram que fazer uma atualização no sistema do site onde você pode comprar uma vaga de estacionamento, né, pra carro, moto e van lá na Arena MRV, eles estão atualizando o sistema, estão resolvendo esse problema, pra que aí a venda das vagas no estacionamento da Arena comece, a previsão que foi passada pela assessoria da Arena é de que ainda hoje, no fim do dia, comece a venda de vagas pra o estacionamento na Arena MRV, você que queira por ventura ir de carro, de moto ou numa van acompanhar o clássico do sabadão, eu ia falar domingo porque é o costume, mas o clássico é no sábado. Gil, voltando contigo e com sombreno aí da Arena, quais outros temas que a gente tem pra abordar nesse primeiro tempo do galo aqui no programa, hein? Falar sobre o clássico, né, Rafa, que vai ser disputado aqui na Arena MRV, como o Sérgio Coelho disse agora há pouco, torcida única, essa expectativa aí até em relação ao recorde de público, né, hoje na reunião que rolou virtual, né, em preparação pra esse clássico com os dois clubes também com as forças de segurança da cidade, ficou definido então que vai ser realmente carga máxima. Pra essa partida, o Atlético como não vai ter carga, não vai ter torcida visitante, vai poder direcionar então aquele setor justamente pros torcedores do Atlético também, então também não vai ter aquela liberação, aquela isolamento, né, aquele cordão de isolamento entre as duas torcidas, então por conta disso existe a expectativa de quebra de recorde, o recorde inclusive é de pouco mais de quarenta e dois mil torcedores no primeiro clássico que foi disputado aqui no ano passado pelo Campeonato Brasileiro. A carga divulgada pra partida de hoje é de mais de quarenta e quatro mil torcedores, então tem expectativa de recorde de público, eu acho que pode acontecer, né Breno? É, eu acho que o momento é propício, o Atlético vem de uma boa vitória, nós estamos aqui de frente pra um gramado que tá em boas condições mesmo tendo um jogo no domingo, né, e tá tão recente assim, o Atlético tá tratando bem do gramado, a torcida tá motivada, os jogadores hoje através da fala do Lemos, né, ele demonstra que existe uma cobrança interna pra que o time tenha uma postura diferente dentro do clássico, até gostei muito do que o Lemos falou, nós tocamos nesse assunto aqui ontem no programa, de ter uma preparação diferente, né, do time entender onde errou ano passado pra não errar dessa vez e o Lemos me agradou muito a fala dele, então eu tenho certeza que o Atlético vai ter uma postura diferente, foi o que o Lemos falou, né, e eu acho que a torcida vai nesse embalo, eu acho que a torcida vai comprar essa ideia, sendo torcida única, aumentando a capacidade, eu acho que a gente vai ter um recorde público aqui, sem dúvida nenhuma. Agora, o Rafa que é muito nostálgico, né, e o e o Seabra também, eu vou dizer uma coisa pra vocês, chegamos aqui, demos de cara lá, Reinaldo, Éder, ô Rafa, a gente vê esses caras, que vontade de ver eles com a camisa do Galo de novo, viu, meu amigo? Ah, tempo bom, né, não volta, né, apesar do Galo ter um elenco recheado de estrelas, mas pra quem gosta da nostalgia e lembra desses ídolos do passado, é um encontro diferente, né, Seabra, você vê que o Atlético teve tantos ídolos do passado também, né? Ah, é sempre legal, né, sempre legal, esses caras fizeram história do clube, né, ajudaram, não eles fizeram história, eles ajudaram a fazer a história do clube, foi um momento aí, de momento enorme, né, uma década praticamente, de muito sucesso do Atlético, jogando um futebol sensacional, uma parte da base da seleção brasileira, é muito legal ver esses caras, eu acho que esse reconhecimento os clubes deveriam fazer mais, eu sou sempre favorável, a gente tava conversando aqui em off também, eu sou sempre favorável a essa questão assim, de Atlético, Cruzeiro, América principalmente, né, falando dos nossos aqui, levar os ídolos do passado lá, fazer um jantar, um almoço, sei lá, um encontro com a imprensa, pronto, olha, os caras tão aí sempre, sempre próximos do clube e tal, eu acho que a história nunca é demais, né, a história sempre faz parte ali, tem que tá sempre presente, né? Com certeza, Gil, daqui a pouquinho a gente pode chamar também as sonoras do Rubens Menin, se você quiser, Rubens Menin que deu entrevista pra esse rapaz que tá ao seu lado aí, o Breno Galante, mas antes se você tiver algum outro assunto, pode falar. Só pra gente fechar em relação ao clássico, viu, Rafa? Breno Galante lembrou agora há pouco, Guilherme Arana treinou hoje com o grupo, então fica realmente aquela expectativa da presença dele no clássico do próximo sábado, ele que tava com dores na região lombar, ficou de fora dos últimos dois treinamentos, na segunda e na terça, ficou na fisioterapia e hoje participou do treino com o grupo, expectativa de que ele esteja em campo no próximo sábado, né Breno? É, ainda não, é uma certeza, né, mas só o fato dele ter ficado dois dias fazendo fisioterapia e ter ido pro campo hoje, tem até algumas imagens, né, que o Atlético fez, ele no campo, eu acho que já dá uma tranquilidade e o Arana é o tipo do jogo que a gente sabe, que ele vai fazer qualquer esforço pra jogar e é um diferencial você ter o Arana num clássico mesmo. Então, torcedor do Atlético já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Ainda tem mais tempo por aí, vamos torcer pra que o Arana, né, treine normalmente, mas eu tô confiante que o Arana vai pro jogo no sábado à noite. Mudando um pouco de assunto, bora ouvir então o Rubens Menin, um dos donos do Atlético, um dos donos da SAF, do Galo, já fazia parte dessa diretoria Alvinegra há um tempo e deu entrevista ontem ao Breno Galante. Um dos assuntos que foi perguntado por lá foi em relação ao Rodrigo Caetano, a gente sabe, tá, tem esse interesse, o Edinaldo Rodrigues, hoje presidente da CBF, tem o interesse na contratação do atual diretor de futebol do Atlético e aí o Rubens Menin deu a sua versão, o que que ele sabe sobre esse assunto? Vamos ouvir o Menin. Rodrigo Caetano é uma pessoa que tem um legado já no futebol, já fez muita coisa, uma pessoa extremamente competente e séria, né, e o Edinaldo tá reformulando lá a CBF, mudou o treinador e tal, e ele de fato, ele comentou com o Sérgio Coelho, que queria ter uma conversa com o Rodrigo Caetano, teve essa conversa lá no, parece que na segunda-feira da semana, ele não faria isso sem falar com a gente, né? Sim. Essa conversa, foi trocar ideias com um todo, não foi uma conversa, ô, Rodrigo, vem pra cá, não foi, vem pra cá, te faça um propósito de tanto, não foi isso que aconteceu, foi uma conversa sobre futebol, a partir dessa conversa, ele vai, a CBF vai pensar o que ele quer, o que ele quer fazer, o que ele não quer e etc, etc. Mas até eu entendo, não existe pela, por parte da CBF, uma proposta pro Rodrigo Caetano, teve uma troca de ideias sobre futebol brasileiro. O senhor teme por perder o Rodrigo Caetano? Olha, eu, eu não gostaria que o Rodrigo saísse do Atlético hoje, porque tem um trabalho no meio, muita coisa foi feita, já ganhamos títulos, né? Mas a gente quer fazer muita coisa pela frente, então o Rodrigo faz parte dessa, dessa peça, uma peça fundamental, ele é o diretor de futebol, é o responsável por tudo aquilo que tá por trás, que as pessoas não enxergam, né? Toda a gestão do futebol, contratação, venda, e todo, o futebol é muito complexo, você sabe disso. Então eu acho que se o Rodrigo sair, eu vou ficar, infelizmente, triste, porque eu acho que ele, ele, ele é muito importante pra, pra esse projeto do Atlético pelos próximos anos, e ele sabe disso. Tá, então, Rubens Menin, empresário, um dos donos da SAF do Atlético, falando sobre a permanência ou não do Rodrigo Caetano. O que que dá pra gente sentir em relação a isso já nessa semana, Breno? Eu acho que o torcedor ficou com aquela expectativa de que talvez não esteja totalmente definida a situação do Rodrigo Caetano, quando o Menin coloca que ainda não pensou no plano B. Apesar que eu tenho minhas dúvidas, acho que ele não quis dizer, né? Mas como é notória aí essa negociação do Rodrigo com a CBF, eu acho que o Atlético, sim, deve ter algum nome, já deve tá trabalhando, para não ser pego de surpresa. Mas o Menin deixa aí em aberto, e a gente conversou aqui, tentou tirar do presidente do Atlético, né? Conversamos aqui com o Sérgio, e aí o Rodrigo aí, ele também não demonstrou que tá tudo certo, não, né? Ele também colocou uma interrogação, então eu acho que o Atlético vai até o último minuto, né? Confiar nessa situação do Rodrigo, mas eu ainda, do meu lado de achômetro, eu acho que o Rodrigo realmente não vai ficar, acho uma pena, torço muito pra que fique, mas pelas circunstâncias aí, eu acho que um convite da CBF, como já tá, né, desenhado, eu acho que vai ser muito difícil, viu? Pra gente continuar então ouvindo o Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético, bora ouvir também o que que ele falou com o Breno Galante ontem, sobre outra situação, que é a situação de, tô procurando aqui e vou achar, ele também falou sobre a questão das dívidas do Atlético, né? Um dos, uma das metas dessa SAF do Galo, desde que foi construída no ano passado, a quitação dessas dívidas, chegou aí a dois bilhões de reais, Rubens Menin falou um pouco sobre o planejamento dessa quitação, bora ouvir. Tem, mas a gente pode mudar, por quê? Isso é uma coisa muito complexa, viu Elin? É uma excelente pergunta, mesmo vocês não preocupam com a dívida do Atlético não, porque hoje quem tem que preocupar é quem tá na SAF, que o Atlético vai pagar mais ela não, nosso CPF vai pagar. A gente tem muitas opções pra serem feitas no Atlético, então a gente faz uma previsão, várias previsões, que são previsões de como é que a economia vai participar, vai, vai evoluir, se o juros vai baixar, se o juros não vai, então tem várias coisas a serem feitas. Então a gente tem uma série de providências sendo tomadas dependendo de como a coisa acontecer. Então, o que eu falo é o seguinte, esquece a dívida, a dívida que a gente tem que preocupar com elas são só nós, a só eles da SAF. E então não preocupa não, porque vai dar certo, vai ser condicionada e nós não vamos entrar em defô, não. E aí, vocês que estão aí no estúdio querem comentar um pouco sobre essas falas do Rubens Menin, primeiro o Rodrigo Caetano e agora sobre a quitação das dívidas. É, sobre o Rodrigo Caetano, o Menin ele explicou o que ele sabe, né, sobre todo o processo e falou, sim, o que tá realmente acontecendo lá na na CBF. Agora, né, é, não dá pra dizer, assim, que ficou claro na forma como ele disse, como ele respondeu a pergunta do Breno, que são favas contadas e que talvez ele já saiba um futuro do Rodrigo. Igual o Breno falou, pode ser que vá, talvez não, mas de novo é aquilo que a gente já tem falado há um tempo, né, uma perda irreparável e sinceramente hoje eu fiz um exercício mental num grupo de amigos WhatsApp pra tentar lembrar nomes de diretores de futebol à altura do Rodrigo Caetano. Rapaz, que tarefa hercúlea, viu, Daniel Ceabra? É, o que a gente falou que outro dia, se o Rodrigo Caetano sair vai deixar uma lacuna enorme pro Atlético resolver e vai ser complicado de resolver, porque hoje nós temos no mercado aí, nós começamos a pensar aqui de cabeça alguns que estão aí e estão todos empregados, né? Então o Atlético teria que, se fosse o caso, negociar com algum diretor de futebol que está em algum clube e aí vai ter que arrancar o cara de lá, aí tem questão de ética, não sei, vai vai negociar com alguém que tá empregado, não sei, ou vai ter que, entre aspas, inventar alguém, né? Nós falamos aqui do Vitor, por exemplo, Vitor ex-goleiro, Vitor Baggi, poderia ser, não tem experiência nenhuma, mas poderia começar assim, não sei, outro ex-jogador, alguém que tá lá dentro, alguém que tá lá dentro do clube, exercendo outra função, aí é um problema pra SAF resolver assim como a dívida, né? A dívida também, como Menin disse aí, o Atlético não tem que resolver, não tem que preocupar com dívida, nem torcedor, nem ninguém, quem tem que preocupar é o CPF, é a SAF, é o CNPJ, né? A SAF. Então, tudo bem, então, a SAF está com a batata quente aí das dívidas na mão, e é claro, eles todos sabiam da dívida, do tamanho da dívida, como equacionar, eles são, né? Muito empresários, são muito mais espertos, muito mais, tem muito mais, como é que eu vou dizer, sabem muito mais disso do que qualquer um de nós, eles sabem como equacionar isso, se essa dívida é rolável, se não é, se dá pra pagar, se não der, se ninguém tinha comprado a SAF, então, eu acho que tá bem entregue aí, né? É, eu acho que é isso também, sobre a questão da dívida, né? E o Atlético tem essa dívida aí absurda, que eles pegaram pra assumir o clube, não é tão fácil assim, né? Claro, pra quem tem dinheiro é mais tranquilo, né? Pra nós, relis mortais nem tanto, mas vamos ver, né? Eu acho inclusive que seria legal o Atlético voltar com aquele Galo Business Day, voltar com os Balancetes pra apresentar isso, não é pra gente só da imprensa, é porque através da imprensa a gente passa essa informação para o torcedor, que é o maior interessado de saber a quantas andam, né? A finança, as finanças, quantas andam as finanças do clube, viu, Giovana? O Bruno Muzi, até na última entrevista coletiva que aconteceu, pra falar justamente sobre essas questões da SAF, ele deixou claro que a ideia do Atlético é realmente ter um período de tempo em tempo, de tempos em tempos, realmente uma entrevista coletiva pra poder conversar com a imprensa e trazer essas informações pra torcida realmente em relação a SAF, como é que tá essa questão da dívida, até saída ou chegar também de jogadores e até de pessoas também que trabalham nessa SAF, trabalham nessa questão das dívidas. Mudando de assunto pra gente já encerrando por aqui, ontem a gente trouxe a informação em relação a Luiz Henrique, o atacante do Olimpique de Marseille, da França, tinha essa negociação com o Atlético, só que o Galo já foi informado que realmente o Olimpique não tá interessado em trazê-lo. Ontem a gente falou sobre isso, sobre essa ideia, né, do técnico por lá, de manter o jogador por mais algumas temporadas, por enquanto a informação que a gente tem é de que de fato o Atlético vai ter que dar uma desacelerada nessa investida, né, Breno? A ansiedade do torcedor vai lá em cima, né, porque ele já estava praticamente contando como certa a chegada do Luiz Henrique, a gente sabe do Filipão, da necessidade de ter pedido dois atacantes, né, um mais centralizado, um liberado de campo, agora o Atlético fez algumas investidas no mercado e até agora não conseguiu. E o tempo tá passando e o torcedor começa a se preocupar. E eu já coloquei a minha opinião que eu não me preocupo tanto, Giovana e amigos, porque eu acho que o Atlético tem um time muito forte. Eu acho que se não vier ninguém, por enquanto, o Atlético com as competições que tem até o meio do ano, eu acho que dá pra levar. Aí você pensando numa outra fase aí, em libertadores, a coisa pode apertar? Pode. Mas eu ainda confio que talvez alguns jogadores de dentro do elenco podem melhorar o seu desempenho e se transformar em reforço. Agora, mais uma missão aí pro Rodrigo Caetano, se ele tiver ou pro próximo que vier a busca por reforços e o torcedor vai continuar tendo que ter um pouquinho de paciência. É, vai ser um rolê, as chegadas e partidas também dentro dessa diretoria do Atlético. Pra gente fechar por aqui, então, até sobre esse assunto dos reforços, o Rubens Menin, na entrevista ontem pro Breno Galante, ele também citou sobre essa questão, ele deu, colocou dois pontos como principais pra ausência de mais reforços, né? O Atlético só anunciou, por enquanto, o Gustavo Scarpa, contratação feita no ano passado. De acordo com o Rubens Menin, um dos pontos é que o Atlético realmente não tem pressa em relação a isso. O Galo não quer contratar por contratar, quer de fato trazer um grande jogador que vai reforçar o elenco. A ideia do Atlético era realmente manter uma base, foi o que aconteceu. O outro grande motivo, de acordo com o Menin, também foi a ausência de saídas. O Atlético não vendeu, só vendeu um jogador, que era o Paulo Henrique, o lateral direito, que tava emprestado ao Vasco, foi pra lá em definitivo, mas com exceção disso, o Fever e o Johan foram dois jogadores que saíram do Atlético, um por fim de contrato, o outro também, né? Que acabou continuando ali já na aposentadoria, então o Atlético não teve perdas, né? Então, realmente acabou dificultando também a chegada de outros jogadores, porque a decisão do Atlético, neste momento, era realmente manter a base do elenco e foi isso que aconteceu. O Breno quer falar mais uma coisa. Claro, que vale ressaltar, né? O Menin disse, o Rodrigo está trabalhando pra trazer de dois a três reforços. Ele levantou de novo a bola e cria a expectativa do torcedor. Agora, ele também disse, não é qualquer jogador. E citou o Bernard. É, citou o Bernard, que a gente sabe que é pra pro meio do ano, mas ele explica que a dificuldade e a demora é porque não é qualquer jogador, né? Se fosse qualquer jogador pra encaixar, o Atlético já teria, né? Contratado, mas é porque o nível do Atlético exige jogadores de um alto nível, então o torcedor vai ter que ter paciência, mas virão reforços. É, o Rubens até citou a questão do elenco, tá? Um elenco unido, né? Tem boas relações, jogadores que são disciplinados, então ele falou que pra poder trazer um jogador tem que olhar todos esses pontos também, não pode trazer qualquer peça. Volto mais tarde, Rafa e todo mundo que acompanha a gente, pra trazer um pouco mais também desse encontro com os imortais que tá acontecendo aqui na Arena MRV. Beleza, Gil, valeu demais, um abraço pro Breno Galante, amanhã a gente volta aqui em o Tempo Esportes.